Olá, a Estação Cultura está no ar. No programa de hoje tem um bate-papo com o elenco da peça Rei Lir, de Pernambuco, que estreia hoje em Porto Alegre, no Porto Alegre em Sena. Vamos conhecer também a exposição Sinestesia, em cartaz, no acervo independente. Tem ainda o comentário de cinema da Jaqueline Schala sobre o filme Maisie Runner. E começamos com literatura. Cláudia Tages lança seu primeiro livro de crônicas com o título Partes Íntimas. E a escritora conversou com a equipe do Estação Cultura. A autora Cláudia Tages traz em Partes Íntimas uma compilação de alguns textos da coluna de jornal que ela escreve toda semana. Uma crônica é uma intimidade que tu expõe, né? E aí, algumas irritavam, assim, até eu me irritava quando estava escrevendo. Logo, mexia com o sistema nervoso. Outras, talvez, deixassem, sei lá, causassem um certo rumor nas fatos de hormônios. Foi assim. Outras eram meio emotivas, davam nó na garganta. Então, foi meio assim, dividir pelo corpo humano. Os textos, embora não tenham nada a ver, foi mesmo uma forma de dividir. Totalmente o cotidiano, totalmente, assim, ou o que acontece comigo, não, muito, mas, assim, com... Lembranças de infância, histórias de família, não da minha, dos outros. Da minha também. Notícias de jornal, assim, mas as pequenas coisas. Não me interessa muito o lado glamuroso da vida. Cláudia também apresenta dois apêndices ao livro, com algumas histórias inéditas situadas entre o conto e a crônica e um poema. É uma letra que foi feita por uma banda punk no final dos anos 90. E eu catei esse... não sei como é que apareceu isso. E aí, o editor achou que tinha a ver com a temática, porque é um homem-bomba que se explode em pedaços por amor. Então, mas só figuradamente. E como falava, embaço, dente, mão, não sei o que, vamos botar o homem-bomba também. Eu vou continuar fazendo as crônicas, todo domingo, no jornal. Mas eu acho que eu escrevo primordialmente ficção. E eu estou escrevendo, tentando escrever um romance sobre adultérios, não sei o que, mas ainda está bem atrasado. E vou continuar fazendo as duas coisas, na verdade. Agora, a Porto Alegre encena a Rei Lear, de William Shakespeare, montagem que vem de Pernambuco, faz três apresentações a partir de hoje no Teatro do Centro Histórico Cultural da Santa Casa. A direção desta montagem é de Moacir Chaves e tem no elenco apenas três atrizes que interpretam todos os personagens. E eu converso agora com a Bruna Castiel e a Sandra Pozzani, que estão no elenco do espetáculo. Um elenco que mistura atrizes de várias regiões do país, né, Sandra Pozzani? Seja bem-vinda a Porto Alegre, Gaúcha, daqui. Obrigada, obrigada. Sim, ela reúne, é uma coprodução Pernambuco, Rio de Janeiro e o Rio Grande do Sul. Mas, Bruna, é uma montagem que tem essa característica, né, três atrizes no palco, interpretando todos os personagens e, ao mesmo tempo, a música executada ao vivo, né? Como é que foi esse processo? Como é que se dá tudo isso em cena? Pois é, esse processo começou tudo junto, na verdade. Não foi assim, ah, a gente criou a peça e aí chamou a trilha sonora. Não, os músicos, né, são dois músicos, Miguel Mendes e Tomás Brandão, que foram acompanhando a leitura do texto junto das atrizes, das três atrizes, Paulo de Renau também, e do Moacir Chaves, que é o diretor. Então, enquanto a gente descobria o texto, descobria a peça, os meninos iam prestando atenção, os meninos, os músicos, iam criando com a gente. Então, a luz também foi entrando nesse cenário. E para as atrizes é muito rico porque é um bate e volta. Um cria uma coisa, então a gente já percebe e entra com outra, sempre junto do texto, que é muito, muito rico. Sandra, são três filhas de um rei que está no final de sua vida e está propondo, então, a divisão de todo o seu patrimônio, né? Essas relações de poder, relações de família, relações com a própria sociedade aparecem todas no texto de Shakespeare, né? E vocês transitam por todos esses personagens, como é que é o olhar da atriz, né? Sim, a gente, a nossa montagem, o recorte, né? Porque a gente não fez nenhuma adaptação. A gente fez um recorte, criou uma linha de pensamento para falar, enfim, para expor os temas da peça. A gente parte das três filhas, né? A Bruna faz a Cordélia, eu faço a Riguene e a Paula faz a Gôniero, a irmã mais velha. E a partir dessas filhas, a gente vai também assumindo os discursos masculinos, porque, inclusive, também essas filhas, elas reproduzem um discurso masculino, né? Mas o que tem de, assim, de interessante na nossa montagem é que a gente procura ver o pensamento, o raciocínio daquelas figuras, o que eles estão reproduzindo de discurso, e a gente interpreta esse raciocínio do discurso. Assim, então, não tem muito o fato de sermos mulheres e mais jovens, ou mais velhas do que as personagens, não interfere na nossa montagem, entendeu? Então, poderia ser eu, Sandra, atriz, dando voz para a filha do Lear, como dando a voz para o próprio Lear. E é o que acontece em torno da montagem, assim. A montagem estreou quando em Recife? Novembro, novembro de 2014. E foi super premiada também, né? Sim, sim, sim. Recebemos vários prêmios da peça, o Moacir ganhou melhor direção, melhor espetáculo, a Paula ganhou melhor atriz, melhor cenário. Às vezes, indicações também, música e tal. E vocês já estão preparando outro espetáculo por lá? Então, a gente está num processo de estudo, tem uma ideia, o Moacir, assim, está lançando desafios para a gente, né? O desafio de Rei Lear, três mulheres montando Rei Lear. E agora, o próximo desafio que a gente está entrando, assim, aos poucos, é Esperando Godô. Olha que legal. Então, tá, muito obrigado pela participação de vocês aqui no Estação Cultura. Lembrando, então, que Rei Lear pode ser visto de hoje a sábado, sempre às nove horas da noite, no Centro Histórico Cultural da Santa Casa, dentro da programação do Porto Alegre em Sina. E o acervo independente, que fica no Centro Histórico de Porto Alegre, apresenta uma exposição coletiva com obras de dez artistas. É a mostra Sinestesia. Os artistas da exposição se utilizam de diversas plataformas para defender a experiência sinestésica. Sinestesia é um conjunto de sensações diferentes em uma única impressão, né? Então, é como tu sentir um cheiro que te remete a um gosto diferente, né? Então, a ideia foi trazer um pouco para essa exposição essa ideia, mas causando isso no espectador, né? Que o espectador também tivesse essa interação com os trabalhos, né? De tanto interação física quanto contemplativa, né? Mas que tivesse esse link dessa mistura de sensações, assim. Então, eu acho que isso está implícito, né? Tanto nos trabalhos em que tu interage mesmo, quanto no trabalho que é contemplativo, né? Porque isso está dentro da concepção, né? Da criação do trabalho por parte do artista. A gente tem uma enxurrada de imagens, né? Hoje, de todas as formas possíveis. E eu acho que essas imagens, elas proporcionam um caminho, né? Para a arte, principalmente para a arte contemporânea, né? Que indaga sobre os problemas atuais e sobre como que a arte se posiciona, né? Até nesse novo mundo, né? Nesse mundo diferente que a gente vive hoje. Todos os trabalhos conseguiram apresentar de uma forma sinestésica. Todo mundo sentiu. Na abertura da exposição, o pessoal interagiu muito com todos os trabalhos, né? O que eu posso dizer, eu acho, até citando uma referência do Humberto Eco, da obra aberta, é que os trabalhos que estão aqui, eles não estão terminados e prontos, né? Eles têm o seu fim atingido nessa interação com o espectador. Então, seja na coisa do tátil, de tu botar a mão, olhar, de tocar no trabalho peludo, sabe? Ou também nessa contemplação de visualizar um trabalho e também fazer a sua própria interpretação, sabe? Acho que tem, com certeza, sim. O mundo é sinestésico, né? Nós vamos a um breve intervalo e no próximo bloco, vamos falar de cinema com a Jaqueline Chala. É um instante só. E hoje à noite, o cantor e compositor Cristiano Varisco lança seu novo álbum no Espaço Cultural 512, aqui em Porto Alegre. O Cristiano esteve no Estação Cultura e conversou com Domício Grilo sobre este trabalho com o FIRA. O Estação Cultura de hoje recebe o músico Cristiano Varisco, acompanhado do baixista Jeff Ferreira. O Varisco está lançando o álbum Lúcia McCartney, que fecha uma trilogia de música instrumental. O primeiro CD, Aline, foi lançado em 2013. Logo após, veio trilhas sonoras para filmes imaginários em 2014. E agora, esse disco que, na realidade, como tu falaste aqui em Office, foram quase praticamente os três discos gravados simultaneamente. 50 músicas, isso, Cristiano? Exatamente, teve cada um o seu processo ali, né? Bom dia, telespectadores do programa, é um prazer estar aqui. E a gente está lançando essa trilogia, né? Já está sendo chamada trilogia das namoradas. Mas eu não entendo muito bem por quê. Tem o Aline, que é o primeiro, né? Vou mostrar aqui o capa do Aline, lançado em 2013, que iniciou esse processo. Mas quando o processo iniciou, tu já tinha ideia dessas 50 composições, tu já tinha ideia de fazer a trilogia, mas em que pé estava em 2013 isso, quando o Aline saiu? Já. O Aline, como o primeiro CD, foi uma carta endereçada à artista plástica. E o fruto dessa comunicação gerou também o Trilhas Sonoras e o Lúcia MacArthur. Pois é, os discos, na realidade, as músicas, as temáticas delas são bem fechadas em cada um dos discos. Então, tipo, esse processo das 50 músicas, quando elas vieram de maneira fragmentada, processual, como é que veio, tipo, suficiente para montar um disco, aí partiu para o outro, como é que foi? Estou mostrando aqui o segundo disco. Foram regravações, tinham algumas que já estavam feitas, outras eu compus com o meu parceiro aqui, o Jefferson, quando a gente era 15 anos atrás, quase 20 anos atrás, a gente resolveu regravar, fazer releituras. E tem coisa inédita também, esse aí que tu mostrou agora, tem uma música que eu compus no Sítio da Amizade, lá onde eu moro, né? Então, tem coisas atuais e também um resgate de todas as minhas composições. Bom, e são todas músicas instrumentais, principalmente Trilhas Sonoras para Filmes Imaginários, tem uma característica que o título sugere muito, assim, tu dispensava em cenas a partir de cada uma das músicas, né? Que bom que tu fala isso, na hora da montagem desse disco, o Thomas Dreyer, o produtor, também cuidou o corte das faixas entre uma e outra, para lembrar bem essa coisa do cinema, de sair de uma cena e ir para outra, naquele corte seco, assim. Então, é um disco que tenta emular essa... Essa sensação. É, essa atmosfera sonora, essa paisagem sonora presente nos filmes. Bom, Cristiano, vamos fazer mais uma música e, antes da gente encerrar o programa, a gente conversa mais um pouco sobre o Lúcia Macartney, que tem lançamento no dia 17, antes disso tu tem outros shows. Isso, dia 17 no 512, na Cidade Baixa. Mais uma música para nós, por favor. Ok. A Cidade Baixa 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 Nos outros discos A Cidade Baixa 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 A Cidade Baixa Baixa A Cidade Baixa A Cidade Baixa Baixa A Cidade Baixa A Cidade Baixa Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal